Sérgio Guedes, técnico do esporte Sérgio, o que a torcida pode esperar do esporte Para o jogo de domingo lá no Arruda contra o Santa Cruz? Valorizar a participação Especificamente da torcida A maneira pela qual a dificuldade que eles têm de ir lá Nos ajudar a torcer, incentivar o risco que existe E a nossa necessidade de responder a isso Então, torcedor O esporte tem muito a ver com vocês Ou é tudo aquilo que vocês passam na arquimacada E a gente vai poder fazer Ou vai tentar fazer parte de vocês Este domingo Estejamos juntos